Aventurados, oferecimento Academia Pique, Avenida São José 2001 Lagoa Nova, 32314798, Vita Brasil Net, onde tem atleta, tem Vita Brasil Net. No último Aventurados, você acompanhou a linda Vanessa Florencio em uma mega aventura pelo litoral sul do estado na Copa Troller 2013. Hoje, eu, Camila Savannah, estou de volta na missão de levar um convidado super especial para andar a cavalo, mas de um jeito bem diferente. Aproveitando que o dia não está nada típico aqui em Natal, nós vamos começar o Aventurados de hoje mostrando para vocês o meu figurino. Ver se vocês conseguem realizar para que tipo de aventura eu vou fazer hoje. Na verdade, não sou bem eu que vou fazer, mas, ó, vem comigo. Vai dar um olhando, dando uma olhada aí, né, no cenário, no espaço cênico do Aventurados de hoje, para ver se você de casa entende o que é que nós viemos fazer hoje. Nós trouxemos, claro, um convidado super especial, que disse que sabe fazer essa aventura. Eu acho que não. Mas vamos ver, né, ele está ali se preparando já com a instrutora e agora você de casa vem junto comigo para saber que aventura é essa e como é que a gente vai fazer o nosso Aventurados de hoje, né, aqui de novo no Aeroclube. Então, vamos embora. Aventurados de hoje E como eu disse que eu não ia fazer a aventura de hoje sozinha, como é de praxe, né, eu não vou fazer sozinha essa aventura. E, ó, quem está aqui comigo, eu tenho que perguntar para a instrutora primeiro, antes de apresentar o mais do que conhecido convidado de hoje, eu tenho que perguntar para a instrutora de hipismo aqui do Aeroclube como é que é o nome do nosso instrumento, né, do nosso animalzinho que vai fazer a nossa aventura com a gente hoje. Quastor, pioneiro. Quastor, pioneiro. E há quanto tempo, já que ele está aqui no aéreo, ele é usado mesmo para dar as aulas, para quem é iniciante, tudo isso? Esse animal em particular, ele tem proprietário, né, ele, digamos assim, é o professor, na verdade, porque aqui o aluno é uma criança de 10 anos, de 11 anos de idade. Então, o aluno está começando e ele já sabe muito mais, né, é um cavalo já de prova de 1 metro, 1 metro e 10, de enquanto que o aluno está na escolinha que faz 80, são séries, né, de alturas, 80 centímetros, né. É um BH, é o brasileiro de hipismo, é um animal assim mais utilizado ultimamente, né, no nosso mundo, no nosso mundo da equitação clássica. E é isso. E é isso, porque, tipo, ela falou, né, a professora Marta, falou que era para uma criança de 9 anos. E o meu convidado, vereador Rafael Mota, atuante na Câmara dos Vereadores aqui em Natal, tem quantos anos, senhor vereador? Eu não tenho 9, mas não estou tão longe. Eu estou com 27 anos, 27 anos. Já percebeu, né, o desafio já vai começar daí para você, né. É grande, exato, mas eu tenho certeza que o pioneiro, né, o nosso amigo aqui não vai pegar pesado comigo não, né, professora? Espero que não. Já teve outras experiências em cavalo, pelo menos para andar, para se divertir, alguma coisa do tipo? Já, desde pequeno, eu sempre frequentei fazenda e tudo, e passava férias em fazenda, sempre, assim, quando tinha oportunidade, dava umas voltinhas de cavalo e tudo, mais nada como esporte, nem como, com tanta frequência, né. Mas eu tenho certeza que aqui não vai ter problema nenhum, não. A instrutora é boa e hoje vai ser meio que rali, né, já que está chovendo, então, tenho certeza que vai ser bem divertido. Bom, equipado você já está, né, não quis colocar as botas. E quem conhece o vereador Rafael Mota fora, né, da Câmara, sabe que ele gosta de esportes radicais, né. Gosta de um paraglider, gosta... Então, vocês me perguntam, por que você não levou ele para fazer isso? Não tinha graça. Não tinha graça. Eu tinha que levar você para fazer alguma coisa, né, que não fosse muito típica, não é? É, eu já pratico alguns esportes diferentes, né, faço voo livre, voo de parapente, ando de kite, corro rali de quadricilho, então, são esportes que eu diria um pouco diferentes do habitual, como é de futebol e o vôlei, né, por exemplo, basquete. Mas, hoje, experimentando um novo esporte, né, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Estou torcendo, estou equipado já com capacete, chicote, não vou nem usar, já disse a professora que a gente lá na Câmara, a gente faz parte... É, que até na Câmara a gente faz parte da Frente Parlamentar de Defesa dos Anos e Minimais, então, eu sei que não é violento, é só para conduzir, né. Não é um equívoco você usar isso hoje, né. É só para condução, mas tenho certeza que a professora vai ensinar direitinho, vamos ver no que vai dar, né, Camila, vamos ver aí. Ó, nos bastidores ele já subiu no cavalo, deu tudo certo, não... É, sem maiores problemas, deu tudo certo. Então, assim, vamos fazer o seguinte, agora a instrutora Marta vai conduzir o nosso vereador Rafael Mota para uma aula de hipismo, assim, básica, né, o iniciozinho, né, do que que ele tem que fazer. Depois disso, eu vou conversar com ele para saber qual é o maior desafio. Você andar de cavalo, né... A gente já deve ter a resposta, mas vamos... Qual é o maior desafio, né, ou enfrentar aquilo tudo que você está enfrentando lá na Câmara. Então, vamos para a aventura de hoje, aventurados? Vamos embora! Esse joelho fica sempre aqui, você dá uma ligeira abertura na ponta do pé, não, não abre o joelho. Pronto, tá ok. Na hora que você faz isso, ó, isso, você joga a sua canela no corpo do cavalo, que na verdade é quem segura você. Isso aqui, às vezes, nas grandes provas, dependendo da ocasião, isso aqui pode romper. Isso é couro, às vezes estoura, certo, e a pessoa continua a pista, saltando do mesmo jeito. Por quê? Nessa altura do campeonato, ele já adquiriu um grande equilíbrio. Equilíbrio para quê? Para se segurar sem a ajuda disso aqui, que para a gente é um apoio. Só o apoio, né? É um apoio fundamental, mas é só o apoio. Se ele romper e você quiser continuar a sua competição, você colocou a batata da perna aqui, não, abre o joelho. Ah, não, abre o joelho. E você está firme. Nós vemos muito isso aonde? O interior. Crianças montando no pelo, né, do animal, correndo, limpar, atravessando o rio, enfim. Ele está sem nada, sem sela, sem nada, mas ele é a canela, né, que abraça, digamos assim. Procura não abrir o cotovelo. Como? Não tem elegância? Se você pega a rédea aqui assim, você mantém o cotovelo aqui. Na hora que você faz isso com a mão, dedo para baixo, com a rédea, você já abriu o cotovelo. Fica uma posição feia, né, inadequada, é a pé, exatamente, assim. E você está. Tocar, é o que eu estava falando, não abre o joelho, não abre o joelho, não, não abre o joelho. Tem moço o joelho, gente. É porque não conseguiu rodar o cabelo sem abrir o joelho. Ah, é aqui, é. Abriu a ponta do pé, o joelho está aqui, né, você vem e volta, vem e volta. Tocou o cavalo, não se abre. Na hora que você abre a perna, você está fora da sela. O cavalo tropeçou, qualquer coisa, você pode. Perna para trás, significa corpo à frente. A probabilidade de cair é bem maior. Então a gente mantém o pé sempre como apoio. Sempre calcanhar para baixo. Entendi. Vamos colocar para pista o cavalo. Posso confiar? Total. Então vamos. O chicote eu não uso, né? Eu sei que você está meio preocupado com o chicote, mas não se preocupe. Eu sei que você está meio preocupado com o chicote, mas não se preocupe. Eu sei que você está meio preocupado com o chicote, mas não se preocupe. Onde tem atleta, tem Vida Brasil Net. Professora, assim, no caso dele, né? Primeira vez que vai andar de cavalo, a senhora já viu que ele já andou, né? Mas é a primeira vez que vai ter uma aula de piso. Para quem está interessado em casa, de repente quer começar, já viu o esporte, mas de repente, ó, não tenho coragem, é muito difícil. É difícil mesmo? Não, não é difícil, principalmente a pessoa já adulta, né? Nós estamos colocando, a única coisa que se exige aqui, eu chamaria isso de uma aula experimental, é o capacete, que é a proteção para a própria pessoa, né? Aí teria a bota, teria outro equipamento, que ele não está, assim, adequado para, digamos assim, uma aula realmente oficial, né? Mas para uma aula experimental, tudo bem, certo? A noção de equilíbrio, saber subir, saber descer do animal, né? Ter uma certa noção de equilíbrio, saber andar, induzir o cavalo ao trote, fazer o trote elevado, o trote sentado, são coisas que ele vai ver na prática, né? Explicar sem o meu difícil. O legal é você ver ele praticando e eu explicar os movimentos quais são. Então, todos aqueles saltos, tudo isso é gradual, né? Tudo vem aos poucos, né? É gradual. A parte de salto, você vai primeiro fazer a quitação básica mesmo. É como se entrasse no colégio, no jardim de infância. Aí você, gradativamente, vai crescendo lá dentro. Pela aula, pelo que eu estou vendo. Aí depende muito do animal. A gente usa, geralmente, cavalos doces, cavalos maduros, né? Não é só questão da idade, né? A questão, você pode ser adulta, mas você nunca montou. Então, você não pode dar um animal que lhe coloque risco, né? Então, são animais já... Preparados. Preparados, é. E de quatro a nove aninhos, nós temos os pôneis. Escolhendo pôneis, que é um outro grupo. Ah, bacana. Eu acho que a gente devia colocar Rafael nesse pônei. Eu adoraria ver. Pois, vamos lá, professora. Vamos começar essa aula com ele hoje, né? Sim, é um prazer nosso. O uso do chicote no hipismo é apenas uma condução, certo? No hipismo, ele pune total quem maltrata a cavala. Certo. Certo? Tipo, esporas. São esporas redondas, rumbudas, certo? Que servem só para tocar. Mesmo no caso do chicote. Se você estiver fazendo uma competição e der com uma certa agressividade no animal por algum erro dele, o nosso, a pessoa que fez em cima, e o juro entender que foi com uma agressividade, você é com ele. Você sai, é desclassificado na hora. O grande artista, o grande mérito do conjunto, né? É o cavalo. É sempre a estrela maior, é o cavalo. 90% é ele. Tá vendo, gente? Eu vou defender o vereador aqui. Ele tava com receio de usar o chicote. Tava usando bem devagarzinho, com medo de machucar. Mas ele é só pra direcionar o movimento do animal. Nada mais do que isso. Então, por favor... É, ele não se assusta. De forma alguma, anda de boa, tá tranquilo. Porque o chicote apenas serve pra direcionar e não pra machucar nem machucar o animal. O cavalo está trotando, o animal. Então, você tá em cima. Impulso, desce. Subo, desce. É que tá estregando o meu primeiro aqui, né? É. Eu fico na ponta do pé ou não? Você faz força contrária. Força contra o espírito. Curro pra baixo. Tá comendo força. Descubro, desce até a segunda. Aí, dou um. Descubro, desce. Impulsão, desce. Aí, você entra no ritmo dele. Ok? Se você não entrar no ritmo dele, você vai ficar batendo realmente no seu. Igual, tá batendo ali? Ó, exatamente. Vai, basta. Sobe, desce. Cortando na cabeça. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Lembra do que eu falei da cogumelo? A reg, ó. Não faz isso. Aqui. Eu não consigo ficar muito. É muita coisa. Pra um dia só. Um, dois. A professora, professora, professora. Peraí, eu vou me meter. Você tá passando pra ele o circuito, não é isso? Ele já passou ali direitinho, né? Pra uma primeira vez. Pra uma primeira vez, passou direitinho. E agora? Ele veio até escutar. Digamos, de quatro, uma série, de quatro a cinco obstáculos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, pra obedecer na sequência. Certo. Então, passou desse primeiro aqui, que foi o que ele conseguiu. Ele já tem que ficar reto. Funcionou como um aquecimento. Que nas competições chama-se uma área de distensão, onde você aquece o atleta, que no caso são os dois, pra depois realmente entrar na pista. A chamada do juiz e fazer seu percurso. E uma coisa interessante que a professora falou, que é o seguinte, o erro nunca é do animal. Sempre é de quem tá, né? Não sou nem eu. Nos livros, nos grandes mestres, arquitadores aí, né? Que atribui realmente, a maioria, 90% dos erros, são do ser humano. Com certeza. Isso vem tudo, né? Do psicológico do animal, da maneira que ele é tratado, da maneira que ele é treinado, tudo isso, né? Até o nosso psicológico, porque o animal é hiper dócil, hiper calmo. Mas imagina uma pessoa muito estressada, acaba que ele muda um pouco o comportamento. Então é fundamental você usar animais mansos, dócils, porque o animal mais, digamos assim, mais nervosinho, né? Digamos, pega uma pessoa meio estressada, fica perigoso. Hoje é uma aventura. Você já está se jogando, e isso é importante. Depois você vai passar pelo circuito, que é a segunda parte que eu quero saber se você vai topar. Vou, vamos. Eu topei. Eu topei tanta coisa da minha vida já, inclusive a política, que é um desafio muito grande, então vamos encarar isso aí, né, professora? Ajuda do nosso... Vamos embora. Então como você está em defesa dos animais, né? Então nada melhor. Então, ó, quero minha parte depois, viu? Eu topei com... A CIDADE NO BRASIL 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 Foi eleito agora o segundo vereador mais votado em Natal Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer um mandato bastante eficiente Então a gente faz parte da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais A gente tem uma atuação muito ampla nesse sentido Junto com o vereador Franklin Capistano que é o vereador que preside aquela frente E realmente a gente tem não é só por ser parlamentar e pertencer à Frente Parlamentar de Defesa dos Animais que eu já tinha essa sensibilidade com os animais. Eu acho que qualquer criança, qualquer ser humano tem, eu recomendo que se tenha um animal em casa, inclusive, se puder adotar é melhor ainda, que você acabe criando alguns conceitos de respeito, de carinho, de amor, de cuidado que as crianças vão ter, que os adultos vão ter com aquele animal. Às vezes se torna muitas das vezes até um membro da família. O esporte com o cavalo, ele tem que começar pela equitação básica. O hipismo a gente costuma dizer equitação clássica, porque existe muito a parte técnica, veio dos ex, veio de longos anos. A diferença é que o hipismo ele induz, ele inclui a parte de salto. Mas a equitação tem que existir em qualquer área que se envolva o cavalo. Se você não aprender a subir, a montar uma série de coisas, interagir com o cavalo, parte de equilíbrio, tudinho, você não consegue fazer nenhum esporte com ele, com o animal. Em todo o olho você tem que passar pela equitação. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode fazer. A professora tem, inclusive, algumas terapias com alguns equinos, com crianças excepcionais, já andei vivendo sobre isso. Essa interação da criança com o animal melhora, disse que o aprendizado. O autismo, para quem tem o autismo, é um excelente tratamento, o hipismo. Nós daqui de Natal temos aqui a ecoterapia com a doutora Sani, funciona. E agora é uma área que tem que ser administrada pelo pessoal da saúde mesmo, na área de saúde. Então é todo um pessoal que trabalha com essa criança, induzindo o cavalo. Aqui de Natal nós temos já 12 anos, é um trabalho belíssimo, belíssimo. Grandes resultados, professora? Mostrado grandes resultados, está de televisão, a mídia, né? Lógico, no sul tem muito mais, mas nós não ficamos atrás, já temos aqui há muito tempo. E ajuda muito. Muito, mas muito mesmo. É um esporte acessível, professora? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito com a questão do material, se é caro, se não é. Ah, eu preciso ter um cavalo para começar a fazer o esporte? Como é que é isso? Ele é acessível porque as pessoas acham que para ter a sua iniciação com o hipismo, eles têm que ter o cavalo. Não necessariamente, nem hípica nenhuma, né? Nós temos a escolinha onde você recebe o seu cavalo totalmente aparelhado, com os seus equipamentos, né? A única coisa que você vai investir em você, no início, com o seu equipamento, como em qualquer outro esporte. De balé, de outros tantos aí, nós sabemos que tem investimentos aí caríssimos, né? O hipismo vai envolver uma bota, vai envolver um capacete, vai envolver um colote, que é a calça, né? E uma camiseta e tal, um fardamento da hípica, né? E aí você passa uma série de tempos até que você esteja apta a participar de competições. Também, necessariamente, você não vai precisar do seu cavalo. A partir da série, nós conhecemos por série 90, que é 90 centímetros, para frente, e sim. Aí você ratar num nível que você vai ver se você quer, se tem tempo, você pode investir com a prática animal, às vezes você pode comprar com outra pessoa, ratear as despesas da manutenção do cavalo com outra pessoa, uma coisa que já facilita muito. Quando a gente viaja para fora, existe rateio de caminhão, rateio de tratador, rateio de muita coisa. O que você vai pagar é seu, é inscrição pessoal no concurso, uma parte hoteleira também se rateia. Então, existe toda uma facilidade para quem está de fora conhecer e vir e sabe que vai poder fazer, sim, com certeza. Então, para quem gosta da ideia de vir para o hipismo, não tem desculpa, né? Não precisa comprar um cavalo logo de cara, não. Já pode vir, pode vir conhecer o esporte, fazer uma aula experimental, como o vereador Rafael Mota fez. Mas agora eu vou ter que fazer a pergunta, né? Não tenho para onde correr. Qual é o maior desafio? Foi, né? Desfrutar aí do cavalo, dos seus obstáculos, passar por eles? Ou esse dia a dia suado que está sendo lá na Câmara dos Vereadores aqui em Natal? Olha, eu ainda, eu diria que eu prefiro, estou mais acostumado com o desafio realmente da Câmara. Mas é muito prazeroso, como eu tinha dito, né? Aqui, passar uma tarde aqui, como eu disse, a interação, o contato. Eu sou muito fã da natureza, enfim, pratico diversos esportes, pratico kitesurf, voo livre. Acho que essa interação com a natureza é uma forma de você ter uma terapia mesmo diária, de encarar o seu dia a dia e tudo. Não faço questão de quando possível, quando tem o tempo livre que está cada vez mais restrito, de dar um pulo na praia, de dar uma velejada, enfim, quando eu posso, eu acho que é interessante, né? Eu acho que, como eu disse, é uma terapia que você tem que ter pra si próprio, pra você poder encarar o dia a dia. Mas eu acho que as atribuições na Câmara também têm dado um pouco de, não diria dor de cabeça, mas está sendo um desafio muito grande, como eu disse. Até porque é seu primeiro mandato, né? Primeiro mandato, é, o vereador, entre aspas, novato. Apesar de fazer quase um ano de mando eleitoral, assim, de trabalho realmente legislativo, acho que a gente está aprendendo de forma muito rápida, né? Exponencial, eu diria. Política não é nada mais do que você ter bom senso. E a gente tem agido dessa forma na Câmara, agindo de forma, realmente, a tentar trazer uma melhoria de vida pro natalense. Inclusive, nessa, recentemente, teve até a aprovação do passe livre ontem. Isso que eu ia perguntar, bem interessante, longe de ser campanha eleitoral, longe de ser qualquer coisa, mas dar a César o que é de César, né? Essa questão das pessoas poderem usar o passe livre nos finais de semana também e no período de férias, muito interessante, foi muito bom pra cidade de Natal. E antes de qualquer coisa, eu queria te dar os parabéns por isso. Não, os parabéns, eu acho que são pra todos os vereadores que aprovaram, né? Nós, acho que o natalense tem acompanhado, realmente, essa questão do passe livre. O prefeito mandou uma proposta um pouco diferenciada, proposta palpável. E, na medida do possível, nós, vereadores, atendemos essa questão e a nossa ideia é universalizar o passe livre pra todos os estudantes, né? Então é isso. Olha só, várias coisas aqui conquistadas no dia de hoje. Professora, muito obrigada pela atenção, pelas instruções, por defender esse esporte, por estar atuante nesse esporte, né? Todos os dias, fazendo com que ele não se perca aqui em Natal, né? Já que é tão pouco divulgado. E, vereador, parabéns por toda essa sua já tão pouca trajetória, mas tão exemplar, tão direcionada, tão focada aqui na cidade de Natal. E a gente só tem a agradecer. Mas eu vou te dar outro desafio. Outro desafio. Encerra o programa pra mim. Segurando o microfone? Claro! Queria... Como é que faz isso, Camila? Queria agradecer a vocês que acompanharam o programa. A minha aventura de hoje. A minha aventura de hoje. O que mais eu falo? Queria agradecer a nossa aventura de hoje, agradecer a professora. Muito obrigado pela paciência, principalmente. A pessoa... Eu acho que paciência nesse esporte você tem demais. E agradecer a Camila, a todos vocês que estão nos acompanhando. E até a próxima aventura. E aí E aí Aventurados. Oferecimento Academia Pique, Avenida São José 2001 Lagoa Nova, 32314798, Vita Brasil Net, onde tem atleta, tem Vita Brasil Net.